Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Estamos apresentando o VN Notícia. É notícia e é forte reportagem. Hoje é quarta-feira. Hoje é 18 de julho de 2018. Me encontro aqui na Praça Rui Barbosa, no centro de Jiquié, Bahia, com esse encontro a céu aberto. Isso aqui já está quase parecendo um encontro. Porque quando os ônibus estão parados aqui, dessa Praça Branca para lá da pista, entra um carro aqui e molha todo mundo aí. Aí molha esse pessoal do ponto de ônibus aqui, da Praça Rui Barbosa, em frente à Clínica Mamo. Aí em frente à Clínica Mamo. Aí está vendo? Aqui na Praça Rui Barbosa. Oswaldo Soares de Souza, aqui para o site VN Notícia. Meus amigos da Prefeitura, das Infra, o Ministro das Infra, da Estrutura, vem a tomar providência, senhor presidente, isso aí, isso aí, porque quando o carro está parado aí, o carro está parado aí, o carro em vez de colocar a soldagem, pela esquerda, se coloca pela direita, entra pela direita, e sai molhando todo mundo, sai atropelando todo mundo, molhando todo mundo. ontem mesmo eu estava nesse ponto de ônibus aqui, era mais ou menos às seis e meia da tarde, e aí, quando a Valência que eu estava mais para cá, estava ali onde está aquele rapaz ali, e as pessoas que estavam mais próximas ali, teve uma mulher que se molhou do pé até a cabeça, molhou o corpo inteiro com essa água, com essa água podre. aqui Oswaldo Soares de Souza, aqui da Praça Rui Barbosa, no centro de Riquié, Bahia, para o site vnnoticia.com, ative o sino meus amigos e minhas amigas, para ver essas notícias, e o Ministro das Infraestruturas da Prefeitura, acorde para a vida, rapaz! Oxê!